E aí eu acabo percebendo que falta uma parte teórica mesmo, que na prática, galera, se você não conhece a teoria, você limita tanto os seus movimentos, tanto a sua amplitude de pensamento, que às vezes você faz uma escolha ruim, e quando eu falo ruim, às vezes você escolheu comer um alimento saudável quando você deveria comer um alimento que não é saudável, porque isso não iria te causar prejuízo, iria fazer bem mentalmente e fisicamente também. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, vamos falar nesse vídeo aqui tudo sobre carboidratos, e lembre-se que no dia 10 de janeiro às 6 horas da tarde tem o lançamento do meu e-book de dieta, Dieta Inteligente, como perder gordura e ganhar massa muscular. Mais informações aqui nos comentários. Bom, os carboidratos são macronutrientes energéticos, ou seja, se você não tem a presença do carboidrato e você coloca gordura por exemplo, isso quer dizer que você não tem energia no corpo? Não, quer dizer que você tem, porque a gordura também é um maco que fornece energia, mas a energia do carboidrato, ela é uma energia muito mais, vamos colocar assim, performática. Se eu fizer uma dieta de 3 mil calorias, só a base de gordura e outra só a base de carboidrato, o cara que está ingerindo carboidrato, ele vai voar no treino, o que está consumindo gordura não, mas os dois não vão morrer, certo? Aí você vai dizer, tudo bem, mas é o que ingere só gordura, ele emagrece mais rápido. Não, é a mesma ingestão, não é? Ah, então ele emagrece igual? Também não, o cara que ingere mais carboidrato ele emagrece mais rápido, por quê? Porque ele consegue treinar mais pesado e aí consequentemente ele constrói mais músculo, mais músculo menos percentual de gordura, eu sempre falo isso para os alunos da consultoria, a gente consegue emagrecer ganhando 5 quilos de músculo sem ganhar gordura, eu não perdi gordura também, mas eu não ganhei, ganhei 5 quilos de músculo, meu percentual de gordura cai, porque ele é em cima do peso total, e a pessoa que está consumindo carboidrato vai acontecer isso, de gordura vai acontecer muito menos, mas não só. A pessoa que está treinando com carboidrato, ela vai evoluir mais, ela vai levantar mais peso, ela vai conseguir treinar por mais tempo, então ela vai gastar mais calorias, então no final ela vai emagrecer mais. Logicamente, pessoal, a dieta low carb ela tem a sua utilização, por exemplo, em quem tem uma sensibilidade à insulina ruim, já expliquei isso aqui no canal, quando tiver qualquer dúvida em 2023, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Mas no geral, se você tivesse esse conhecimento do carboidrato, você iria entender que zerar o carboidrato é uma péssima opção para a maior parte das pessoas. Ou fazer uma dieta com menos gordura e mais carboidrato, mantendo o mesmo déficit calórico, pode ser mais inteligente. A gente tem vários tipos de carboidrato, a gente tem carboidrato simples e complexo. Vamos explicar aqui, o carboidrato complexo é quando nós temos duas moléculas do simples ligada. Então vamos supor, eu tenho a molécula da glicose, é uma molécula simples. Quando eu ligo ela com a galactose, que é outra molécula simples, ligo as duas, eu tenho a lactose, que é um disacarídeo. Galactose mais glicose, disacarídeo, que vira lactose. Isso quer dizer que quando o seu corpo quebra, vira-se duas moléculas novamente e aí vai para a corrente sanguínea. Se você entende isso, você já entendeu que o problema não é a lactose para a corrente sanguínea, porque não vai, não tem como entrar. O problema é quando você não tem a enzima que faz a quebra. O intolerante à lactose, não é que ele não consegue absorver a lactose, é que ele não consegue nem digerir, ele não consegue nem quebrar a lactose. E aí você pode se perguntar o seguinte, beleza Leandrão, mas então quer dizer que quando é um carboidrato complexo ele é de baixo índice glicêmico, quando ele é simples é de alto índice glicêmico? Não. A frutose é um carboidrato simples e ele é de baixo índice glicêmico. A glicose é um carboidrato simples e é de alto índice glicêmico. A lactose é um carboidrato complexo, porque é um disacarídeo, galactose mais glicose, e ela é de baixo índice glicêmico. Mas eu tenho também, por exemplo, a maltose, que são várias cadeias de glicose e ela é de alto índice glicêmico. E ela não é nenhum disacarídeo, ela é um polissacarídeo, porque tem várias cadeias de glicose ligada. Então o que a gente aprende aqui? Que carboidrato simples e complexo não tem necessariamente a ver com índice glicêmico. Outra coisa dos carboidratos, eu respondi isso outro dia lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, me manda sua dúvida, arroba Leandro Twin. Fibra é um carboidrato, só que é um carboidrato que a gente não digere. Por quê? Porque a gente não tem enzima para fazer isso. E ela passa reto, vai para o intestino, hidrata as fezes e você tem um monte de benefícios. A fermentação dela faz bem para o nosso corpo, etc. Lógico que demais vai fermentar muito, vai ter gases, extensão abdominal. Então existe uma quantidade adequada de fibra, mas a fibra ela é um carboidrato que você não vai computar as calorias, porque o seu corpo não vai digerir. Já ouviu falar o seguinte? A barata, a barata, ela come papel, e papel é celulose. E celulose é um carboidrato, só que ela digere a celulose. Se a gente comer papel para sair pelas orelhas, não importa, você nunca vai engordar. Por quê? Lógico que também você não vai fazer isso, porque o seu organismo não foi feito para isso. Mas você não consegue digerir. Ou seja, se você não tem a enzima para digerir, não faz sentido você consumir e computar aquilo como caloria. E é o caso da fibra. E aí a gente vê as pessoas com muito medo do carboidrato. E eu vou voltar lá atrás. O carboidrato ele te dá energia. Se você gastar essa energia, e bem gastada, ele vai te ajudar no emagrecimento, no ganho de massa muscular. Ou seja, o que determina se você vai engordar ou não é a quantidade. Se você tem déficit calórico com carboidrato, você vai emagrecer com certeza. E talvez até mais do que se você tiver com proteína e gordura. E por que ele ajuda no ganho de massa muscular? É só porque ele sobe a caloria? Não. É porque ele faz você treinar pesado, e o carboidrato ele tem um efeito poupador de músculo. Então, ele reduz o catabolismo. Para vocês entenderem, nós estamos o dia inteiro ganhando massa muscular e perdendo massa muscular. Se eu só parar de perder massa muscular, no final do dia o meu ganho aumenta. Então, eu estou o dia inteiro anabolizando, catabolizando, anabolizando, catabolizando, 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 durante o treino, catabolizando, agora pós treino, anabolizando, 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 anabolizando. No final do dia, quantas vezes eu anabolizei, quantas vezes eu catabolizei? Ah, 30 contra 25? Então, eu ganhei massa muscular. Por isso que, por exemplo, os esteroides, a gente vê muito isso na prática. Mesma dieta, mesmo treino. A pessoa coloca esteroide e ela ganha massa muscular. Ou seja, nós temos aqui um efeito melhorador do aproveitamento dos nutrientes e pelo esteroide, principalmente em dose baixa, ele é muito mais anticatabólico do que anabólico. E simplesmente por ele parar o catabolismo, ou diminuir, lógico, consideravelmente, você já anaboliza mesmo em déficit calórico e fazendo um treinamento, às vezes até meia pouca, diga-se de passagem. Leandrão, isso quer dizer que o esteroide é tudo de bom? Não, tem os efeitos colaterais que com certeza você vai ter também, mas é só para você entender que o carboidrato tem um efeito anticatabólico, vamos colocar assim. Se eu consumir muitos carboidratos, eu vou virar diabético? Vamos lá. Quando você consome um carboidrato, o seu corpo produz uma insulina para neutralizar aquela glicemia, para absorver aquilo e deixar a glicemia normal. Se você tocha muito carboidrato, se você soca, empurra a janta de muito carboidrato, o que vai acontecer? Você vai fazer o seu corpo produzir muita insulina, vai desgastar o pâncreas e você pode virar diabético. Mesmo que for carboidrato de baixo índice glicêmico? Sim. Por isso que a gente entende o que? Que o principal fator, olha o que eu vou falar. O principal fator para você ser diabético não é o índice glicêmico do alimento, e sim a quantidade, a genética e se você é gordo ou não é gordo. Uma pessoa que é magra, ativa e consome carboidrato de alto índice glicêmico, mas ela se mantém magra e ativa, provavelmente ela não vai ser diabético. Se a gente pegar aquele gordinho, que é gordinho só de comer arroz e feijão, frutas e ele não faz exercício físico, ele tem uma grande chance de ser diabético. Então, o índice glicêmico não é o mais relevante. E quais são os carboidratos mais importantes para hipertrofia? Então, eu vou deixar este vídeo aqui para você dar uma conferida.